Aqui ó, eu tenho algumas treliças de laje, essa treliça é uma treliça H8. As treliças, aqui eu tenho uma área de estocagem de treliças. Tudo isso aqui são estoques de treliças. Treliças lá, é treliças também. A gente fez esse separador aqui ó, isso aqui é um separador de medidas de treliça. Então cada um desse aqui, eu tenho um tamanho de treliça. Essas barras aqui ó, são barras de 12 metros. Essas barras de treliça são de 12 metros. As treliças que mais saem, a treliça H8 e H12. Mas de vez em quando sai uma H16, pode chegar a sair H20. Mas de uma maneira geral, a maior parte das construções são treliças H8 e H12. Mais ainda H8, que é o padrão popular. Música Legenda Adriana Zanotto